Música Inauguração do Centro de Referência do IFAM no município de Santo Antônio do Sá. IFAM faz parte da Rede Internacional de Pesquisa em Políticas Públicas e Ciência de Dados. Solenidade de posse dos diretores dos campos Tabatinga e Presidente Figueiredo. Música O Minuto IFAM está começando agora. Confira o que é notícia aqui no Instituto Federal do Amazonas e confira também nossas dicas culturais. Música O IFAM é uma das instituições integrantes da Rede Internacional de Pesquisa em Políticas Públicas e Ciência de Dados. O extrato de Protocolo de Intenções foi publicado nesta semana, no dia 2 de agosto, no Diário Oficial da União. A Rede Internacional tem como objetivo recorrer à ciência de dados para apoiar decisões no que diz respeito a políticas públicas, bem como o intercâmbio de conhecimento e o diálogo sobre as vertentes de investigação. As atividades da Rede de Pesquisa já iniciaram e fazem parte das Universidades Federal e Estadual do Amazonas, a Universidade de Aveiro de Portugal, a Universidade Tecnológica do Paraná, a Universidade Federal de São Carlos e o Centro de Estudos Estratégicos da Fundação Oswaldo Cruz. Os professores Jackson Pantoja Lima e Nicolas Andretti foram reconduzidos ao cargo de Diretor-Geral dos Campos Tabatinga e Campos Presidente Figueiredo. A solenidade de recondução aconteceu esta semana. Os professores foram eleitos em consulta pública realizada em abril deste ano e têm mandato até 2027. A próxima solenidade de posse ocorrerá no Campos Itacoatiara, quando a professora Francinete Martins será reconduzida ao cargo de Diretora-Geral do Campos Itacoatiara. Esta semana ocorreu a inauguração do Centro de Referência do IFAM no município de Santo Antônio do Içá. Com a implantação da nova unidade, o IFAM reafirma o seu compromisso com o desenvolvimento do interior do Estado. O IFAM pretende, por meio do acesso à educação de qualidade, impulsionar os aspectos socioeconômicos do município, formando cidadãos com qualificação para alavancar o crescimento local. A região de Santo Antônio do Içá, com sua natureza exuberante e atividades econômicas singulares, ganha agora uma nova perspectiva de desenvolvimento e crescimento, sendo guiada pelo conhecimento e capacitação oferecidos pelo Instituto. No dia 6 de agosto, domingo, às 11h, o Teatro Amazonas recebe o musical infantil O Encanto dos Madrigal. Os ingressos podem ser adquiridos no site shoppinggressos.com.br. No mesmo dia, às 19h, o Corpo de Dança do Amazonas realiza uma apresentação gratuita, também no Teatro Amazonas. O Festival Música na Estrada chega à 9ª edição em 2023, tendo Manaus como seu primeiro destino. A programação se estende do dia 7 a 11 de agosto. Engloba uma série de atividades artístico-culturais, totalmente gratuitas, que incluem ações educativas, vivências artísticas, workshops e oficinas, além de espetáculos de canto e dança. Para mais informações, acesse o site musicanestrada.art.br. Chegamos ao final desse Minuto e Fã. Mais notícias sobre nossos campos e reitoria, você acessa no nosso portal e nas nossas redes sociais. Até a próxima edição! Legenda Adriana Zanotto